Oi gente, oi gente, vou mostrar um combi meio difícil para fazer com esses produtos Vamos jogar 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 com esses produtos Assim Assim Vamos jogar com esses produtos Vamos jogar com esses produtos Vamos jogar com esses produtos Fui de novo Também só vou morrer mais uma vez Vou colocar aqui. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí Bora lá jogar King Legacy agora Galera, voltei, estou no King Legacy E meu colega, vou ser um beijo Agora Ah 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 eu gosto de palmeiras, eu gosto de outro tipo eu gosto de palmeiras também não é sério? fica mandando brilho carta 2, uma barreira e uma love tudo uma light, uma gás uma mesmo um e um ovelho tá fácil não vou ouvir que eram melhores vou ver não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.